Tu vai querer deixar minha boca, mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem diferente de você E vai ter outra alguém que foi quem você não quis ser